Os que foram cedo já voltaram para casa agora no começo da tarde e a turma do Vespertino está naquilo que tanto ansiavam, estão na escola encontrando com a turminha. 60 mil alunos a partir de hoje retomam a educação municipal em Sorocaba e nós estávamos lá. O respeito aos protocolos de segurança começa do lado de fora. A fila é para ferir temperatura e passar alto enjol nas mãos. Em Sorocaba a expectativa é a volta de 60 mil estudantes para as salas de aula. Nessa sala de aula, por exemplo, eram esperados 30 alunos, mas hoje o primeiro dia 19 vieram. A prefeitura ainda não sabe como vai ser essa retomada ao certo porque muitos alunos têm comorbidades. São crianças que vão precisar continuar em casa durante a pandemia. Nessa sala do quarto ano do ensino fundamental da escola Duljara Fernandes de Oliveira, quem pôde voltar, confessa que quase não dormiu de tanta ansiedade. Eu pensava que eu não iria voltar mais, né? Eu queria muito voltar. Eu sonhava em voltar para a escola. A gente fica muito ansioso para voltar às aulas. São 175 escolas municipais em Sorocaba. A Secretaria de Educação fez todo um planejamento para receber as crianças. As escolas elaboraram o seu plano de volta às aulas presenciais. Então nós entendemos que as escolas, as equipes, o corpo docente está preparado para receber os nossos alunos. A gente está revendo, fazendo as sondagens que a gente fala com as crianças para ver o nível de cada um, o nível de dificuldade. E em cima disso a gente vai refazer o nosso planejamento. A Secretaria não vai exigir passaporte de vacinação para a volta às aulas. O município acredita que os alunos fizeram o dever de casa e já sabem como se comportar respeitando os protocolos. Nota 10 para o Romulo. Tem tudo na ponta da língua. A segurança é sempre se cuidar, usar máscara sempre para sair, usar óculos em gel.